A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero agradecer todos os homens que estão aqui no Brasil. Vamos compartilhar, vamos comentar. Vamos direto no canal Irrigacion Ripia Massacre. Jalwi Bergomi, bem vindo no Brasil. A gente tem a gente que está aqui no Brasil. Vamos ao nosso canal Irrigacion. 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 Est合ia Fortun. Vamos ao nosso canal Irrigacion. Est合ia Fortun. Estão maravilhosos. Estão feliz. Estão feliz. Estão feliz. Estão feliz. Estão feliz. Boa noite, Tasha. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Tasha. 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 Boa. 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 Lave anselmen. Par de parede. Go jo di 24 de somna. Kadono ela. Kadono ela. Kwa kanima jo di anse. Debo kwa kanima. Pataje. Lave la. Edep pataje. Pui. Commenti. Anou. Anou. Continuye. Anou. Continue. Mari. Jasmine. Mwa kanima salio. Joye nou el tout moun. E aí, ele está aqui. Vácar, eu me salvo. Vamos continuar. Live 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 128. Nós estamos apenas lançados. Live 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 128. Nós vamos continuar a passar a 200 pessoas. O meu nome é Jean. Live Live Bruce Lee. Bemvindo a Live Live Live. Vamos continuar. Vamos continuar. K.P.K.K.R. Obrigado, Monde Luz. Obrigado, Monde Luz. Obrigado, Monde Luz. Obrigado, Monde Luz. Vamos continuar. Vamos continuar. Vácar, Vácar, Vácar. Bomsoir, Zomi Pab. Como ele? Vamos continuar. 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 Nos trabal com otero. Sangre. Estamos resultados. A minha filha está passada. Vamos continuar a compartilhar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Se você pode se inscrever com a página. Se você pode se inscrever com a página. Se você pode se inscrever com a gente. 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 Antoine Ano continue Partaje Ano continue Lome patigab la de Retour Nenel Ulysse Depi Bahamas Joye Noël Nenel Joye Noël A tout moun Bahamas Remesa Dim Met fe Foto Tro bel De tenu Ben si Remesa Ralph Cesar West Palm Beach Depi Florida Na Svete Joye Noël A tout moun West Palm Beach Depi Florida Ano continue Lome Ano continue Partaje Ano continue Partaje Ano continue Ano continue Ano continue Daniel Nerva, desde Maryland, de USA. Joyeux Noël, Daniel. Daniel Nerva, Daniel Nerva. 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 Moura, 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 Moura Moura, Moura Moura, Moura 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O momento de que Deus está chegando Porque isso faz muito tempo Nós começamos a cruzar esse espaço Para nós começarmos a guardar um amor Mas felizmente nós começamos Obrigado por ele Ele disse que eu sou muito bom Obrigado Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 e, e aí, e, e aí, e aí, e, e aí, e, 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 e,